Ó, nós estamos aqui, dia 2 de novembro, apostador Ronaldo ganhou a carreta de uma amiga Milka Júnior, foi? Ganhou, você apostou em quem? Você apostou em quem? Ganhou, tá rendo? Tá aqui a transferência, na mão do Ronaldo já Aqui ó, não, aqui os cabos já estavam entregues já, aqui os cabos que acharam que era fake news, isso aqui, não sei o que, bababá Ele foi entregar foi de noite, mas eu não, ainda faltava abrir umas 4 segundos, eu não quis não E agora, nós estamos fazendo o que? Tá aqui a chave dela, ó E ele mesmo aqui, o Júnior tá aqui de prova, ele botou 200 mil pra mim na minha conta ontem Verdade, eu tava testemunho Aí eu disse que não queria não, sabe o que? Se eu tirar de meu filho, tá dizendo meu filho, é aquele aí do Ronaldo, do Dudu Ele sai pra mim, eu não sei feliz disso aqui não Verdade Eu... Aí meu filho é sua Dois amigos, viu? Dois homens Deus abençoe os dois Cor de homens, o Ronaldo tá fazendo aqui Eu só quero que ele dê 26 cabelos até só Vai ser 2 mil É pobre não, pobre é o campo, nem nome tem Mas... É o que eu quero E eu queria ter mais dinheiro Pra fazer, eu me cober um pouco